Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como encontrar pessoas no Facebook, encontrar pessoas talvez que estudou no mesmo colégio que você, pessoas da sua localização ou também amigos aí que trabalham em certo estabelecimento comercial, então vamos lá, basta você clicar em página inicial, clicando em página inicial, aqui nós temos no item explorar, você vai encontrar algumas opções, você vem aqui em ver mais, clica e você vai rolando aqui para baixo até encontrar a opção encontrar pessoas, clicando em encontrar pessoas já vai aparecer, já aparece aqui a foto de algumas pessoas aqui e aqui do lado nós temos aqui opções para você marcar, por exemplo, qualquer cidade vai estar marcado, você pode escolher a mesma cidade que você, marcando essa opção rapidamente vai atualizar aqui para pessoas que moram na mesma localidade que você, aqui também você pode selecionar uma cidade, você quer por exemplo, procurar pessoas do Rio de Janeiro, aí você vai e digita aqui, eu vou procurar pessoas de Guarapari e aqui você vai ver que aparece pessoas que moram em Guarapari, você pode também procurar pessoas que estudou no mesmo colégio que você, por exemplo, aqui eu vou colocar no mesmo colégio que eu estudei, pronto, aqui vai aparecer pessoas da minha cidade e pessoas que estudaram no mesmo colégio que eu, então ele vai filtrando pessoas, o Facebook vai filtrando pessoas aqui para você encontrar mais fácil, você pode, por exemplo, procurar uma escola também, você pode digitar o nome da sua escola ou da escola que você quer, basta você clicar por exemplo, eu vou digitar aqui ó, digitando, eu vou encontrar, aqui nós temos também trabalho você pode ir a qualquer empresa ou você pode procurar pessoas, deixa eu marcar qualquer escola aqui e aqui você pode selecionar uma empresa, eu vou digitar aqui o nome de uma empresa e clicando vai aparecer aqui algumas opções, clicando sobre o nome, o Facebook já vai filtrar pessoas que trabalham nesse estabelecimento comercial, nessa empresa que você acabou de selecionar então clicando, eu vou clicar aqui, veja aí o Facebook já vai endereçar aqui para um atalho ó, para que você possa ver se realmente é essa pessoa que você está procurando vai aparecer dessa forma, vai aparecer coisas em comum que você tem com ele ó, vai aparecer muita coisa aqui e vai aparecer aqui também algumas fotos e postagens também se você quiser pedir amizade, basta você clicar e adicionar os amigos e passando nessa seta você vai encontrando aqui as outras pessoas que apareceram lá na busca na hora que você digitou a empresa ou digitou a localização ou o colégio então muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, nos vemos no próximo